Você conhece a assinatura digital? Com as novas tecnologias, muitos dos arquivos e documentos que antes eram de papel, migraram para o ambiente virtual. As assinaturas seguiram o mesmo caminho. As assinaturas digitais são o tipo mais avançado e seguro de comprovação eletrônica. Elas oferecem confiabilidade sobre a identidade de quem assina e a autenticidade dos documentos, além de agilidade aos processos. Conseguir validar um documento por meio digital vai poupar muito tempo e espaço na sua vida, além de livrar você de deslocamentos e da necessidade de imprimir e guardar comprovantes. Resolva tudo pelo celular ou computador e armazene tudo em dispositivos ou na nuvem. Muitas áreas da sua vida podem ser beneficiadas com a assinatura digital. Comprar um imóvel, por exemplo, é uma grande conquista, mas também pode gerar muita papelada. Pensando nisso, a EBM, uma das empresas mais antenadas do mercado, está introduzindo a assinatura digital em seus processos. Isso quer dizer que você pode assinar documentos sem sair de casa e em qualquer lugar. Essa inovação faz a compra do seu imóvel ser mais dinâmica, fácil e valoriza o seu tempo. Se é avançado e tecnológico, tenha digital da EBM. A assinatura digital é mais moderna, prática e também mais ecológica, já que usa menos papel. O consumo per capita no Brasil é de cerca de 10 mil folhas por ano. É como se cada pessoa consumisse uma árvore e meia de eucalipto. Agora multiplique isso por mais de 200 milhões de habitantes. É muito papel. Com a assinatura digital, a EBM facilita a vida dos seus clientes, moderniza o mercado e ainda cuida do meio ambiente. É o prazer em fazer bem feito ainda mais atual.